Olá! Para muitos acadêmicos, conseguir um estágio pode ser a diferença entre trancar o curso ou continuar os estudos. Mas você sabe a partir de quando pode começar a estagiar? Ou mesmo quando o estágio pode ser remunerado e quando não? Para tirar essas e outras dúvidas, a Central de Estágios da Unidave vai promover oficinas sobre o tema. Alunos tanto do ensino médio quanto da graduação estão convidados a participar. E o primeiro encontro já está agendado para o dia 9 de fevereiro entre as 4 e 5 horas da tarde. Se você tiver dúvidas ou mesmo se já quiser se inscrever, entre em contato pelo estágios arroba unidave.edu.br ou pelo telefone 3531 6084. Você está na melhor, então aproveite! Até a próxima!